Seja bem-vindo a 15 Curiosidades do Mundo dos Games, que não vão mudar sua vida em 2 minutos! Em uma entrevista, a Naughty Dog disse que não gostou do resultado de Uncharted 1. Eles queriam ter tido mais tempo pra polir o jogo e lançar com mais recursos. Que coisa, não? Yudi virou garoto propaganda na Playstation no Brasil através de uma apresentação na BGS. Ele até tatuou o símbolo da marca na perna. Agora o universo está alinhado novamente. Em The Legend of Zelda, o level 3 é movido até hoje por muitas teorias, já que o formato dele é o mesmo do símbolo nazista. A Nintendo não acreditava no sucesso da franquia Smash Bros. A empresa pensou que o título não iria pra frente, tanto que no começo ele era exclusivo do Japão. Donkey Kong era pra ser um jogo do Popeye. Basicamente os jogos funcionariam da mesma maneira, com o Popeye no lugar do Mario e o Brutus no lugar do DK. Mas a licença não saiu a tempo e o jogo passou por mudanças. Mesmo assim, ele lançou um ano depois. O CEO da EA, Peter Moore, disse em uma entrevista a frase Uma empresa faz remaster quando não tem mais ideias. É tanta! A versão japonesa de The Legend of Zelda vinha com alguns adesivos. No plano inicial, o Goro seria uma fusão de vários personagens da série. Ele teria um corpo simplesmente gigantesco, com vários braços e várias pernas, mas isso foi deixado de lado, mesmo que ainda assim ele tenha quatro braços e seja essa coisa linda. A lutadora Honda, fã de Pokémon, fez um vídeo treinando vestido de Pikachu e o pior que ficou maneiro. Em The Legend of Zelda Link to the Past, o jogador pode encontrar um quadro do Mario dentro de uma casa da vila. O nome do personagem Shujinko em Mortal Kombat significa protagonista em japonês. O Karin of Time quase foi um jogo em primeira pessoa, ainda bem que não foi, xé loide. Super Smash Bros. era pra ter sido chamado de Dragon King Effect in Game, e não seria com personagens da Big N, e sim com lutadores completamente novos. O primeiro nome sugerido pra Mortal Kombat foi Fatality. Claro que a gente sabe que esse nome não foi escolhido, mas pelo menos ele ainda tá no jogo. Justice Young Vice City Porn é uma versão Renuguibe de GTA Vice City. Ai, ai, a cada semana descobrimos um mundo novo. Ui, ui, ui.